Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este segundo trimestre estudando nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo Nós temos como comentarista da CPAD, o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal Hoje estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título, Ética Cristã e Redes Sociais Então nós vamos ver hoje o uso das redes sociais, mas dentro da ética cristã Não, segundo o curso do mundo, segundo o que está sendo aí feito por todos, na grande maioria que usa as redes sociais E essas redes sociais são ligações entre pessoas Então são pessoas interligadas, conectadas Pessoas ligadas por conexões, principalmente via internet, embora existam outras Mas o meio mais usado é a internet Os meios antigos de interligar as pessoas, conectar as pessoas Eram, por exemplo, telégrafo, correio, telefone tradicional Então isso interligava as pessoas Hoje o que interliga as pessoas, o que conecta as pessoas e rapidissimamente Hoje então é a internet Então quem diria que 20 anos atrás Não se tinha nem noção do que iria acontecer com a humanidade A mudança foi radical Então nós temos hoje uma facilidade tremenda de comunicação com o mundo inteiro E instantaneamente Então a notícia que sai no Japão, na mesma hora está aqui Então é o mundo inteiro interligado Mas existe aí uma coisa boa para isso tudo E nós vamos falar dessa vantagem Mas também existe coisa má, coisa ruim A respeito disso Nós também vamos falar alguma coisa dentro disso Então a tecnologia usada adequadamente Com fins cristãos Seguindo a ética cristã Traz sempre benefícios Mas a tecnologia também pode ser usada para o mal Pode ser usada de maneira contrária ao cristianismo E vai trazer sérios prejuízos Vamos então a nossa lição Estaremos então estudando hoje A última lição Do segundo trimestre de 2018 Vamos passar rapidamente aí Por todas as lições que nós vimos Para nós recordarmos Olha aí Então nós vimos aí na lição número 1 O que é ética cristã? Na parte 1 O conceito de ética cristã Nós vimos a definição geral Ética e moral Ética cristã Princípios da ética cristã Na parte número 2 Nós vimos aí Fundamentos da ética cristã O decálogo Os profetas Os evangelhos O sermão do monte As epístolas Paulinas e gerais Na parte 3 Nós vimos chamados a viver Eticamente Vimos aí Não cobisseis as coisas más Não nos torneis idólatras Não nos prostituamos Na lição número 2 Nós vimos aí Ética cristã E ideologia de gênero Então nós vimos aí Na parte número 1 A ideologia de gênero E vimos definição de ideologia Vimos ideologia de gênero E vimos marxismo E feminismo Como fonte dessa ideologia Na parte número 2 Nós vimos aí Consequências da ideologia de gênero Número 1 Nós vimos troca de papéis Entre homens e mulheres Tópico 2 Nós vimos confusão de identidade Para o ser humano Tópico 3 Nós vimos desanulização Do casamento e da família Na parte número 3 Nós vimos o ideal divino Quanto aos sexos Tópico 1 Nós vimos criação de docesse Dois sexos Tópico 2 Nós vimos casamento monogâmico E heterossexual E no tópico número 3 Educação dos filhos Com distinção dos sexos Na lição número 3 Nós vimos ética cristã E direitos humanos Na parte 1 Nós vimos a origem Dos direitos humanos Aí vimos definição de direito Declaração dos direitos Do homem e do cidadão Vimos declaração universal Dos direitos humanos Vimos aí direitos humanos No Brasil E na parte número 2 Nós vimos a bíblia E os direitos humanos Tópico 1 Nós vimos direitos humanos No pentateuco Número 2 Direitos humanos Dos evangelhos E depois direitos humanos Em Paulo Na parte número 3 Nós vimos a igreja E os direitos humanos Tópico 1 A igreja E o trabalho escravo Tópico 2 A igreja E os prisioneiros Tópico 3 A igreja E o problema social Depois nós vimos Na lição número 4 Ética cristã E aborto Então nós vimos aí Anencefro Vimos aborto E casos de estupro E vimos aborto Terapêutico Na lição número 5 Nós vimos aí Ética cristã Pena de morte E eutanásia Então nós vimos aí Na parte 1 A pena de morte Nas escrituras E vimos no antigo testamento E no novo testamento Vimos eutanásia Conceitos e implicações Vimos aí O conceito de eutanásia E vimos as implicações Da eutanásia Na parte 3 Nós vimos A vida humana Pertence a Deus Vimos aí Então a fonte originária Da vida E o caráter sagrado Da vida Depois nós estudamos Na lição 6 Ética cristã E suicídio Então nós vimos aí Na parte 1 O suicídio Nas escrituras E no mundo Então nós vimos No antigo testamento No novo testamento O suicídio no mundo Na parte 2 Nós vimos Os tipos de suicídio Então vimos Suicídio convencional Suicídio pessoal Suicídio Sacrificial Na parte 3 Nós vimos O posicionamento Cristão Para o suicídio Então nós vimos O posicionamento Teológico E o posicionamento Ético Depois nós vimos Na lição número 7 Ética cristã E doação de órgãos Na parte 1 Doação de órgãos Conceito geral Então nós vimos Definição de transplante Vimos o conceito De doação na Bíblia Vimos a doação De si mesmo Pertencemos a Deus Na parte 2 Nós vimos Exemplos de doação Na Bíblia O exemplo dos Gálatas O desprendimento De Paulo E vimos também A doação suprema De Cristo Na parte número 3 Nós vimos Doar órgãos É um ato de amor Então nós vimos O princípio Da empatia E da solidariedade E vimos o princípio Do verdadeiro amor Depois nós estudamos Na lição número 8 Ética cristã E sexualidade Então na parte 1 Nós vimos Sexualidade Conceitos E perspectivas bíblicas Vimos o conceito De sexo E sexualidade Vimos o sexo Foi criado por Deus Vimos a sexualidade E a criação divina Na parte 2 Nós vimos O propósito do sexo Segundo as escrituras Vimos então Multiplicação Da espécie humana Satisfação E prazer conjugal E vimos O correto uso do corpo Na parte número 3 Nós vimos O casamento Como um limite ético Para o sexo Tópico 1 Prevenção Contra a fornicação Tópico 2 O casamento E o leito Sem marco lá Depois vimos A lição número 9 Que eu não concordei Ética cristã E planejamento Familiar Vimos aí na parte 1 Conceito geral De planejamento Familiar Vimos aí Controle de natalidade E planejamento Familiar Na parte número 2 Nós vimos O que as escrituras Dizem sobre o planejamento Familiar Vimos aí A família E a apropriação Da espécie Vimos o planejamento Familiar No antigo testamento Vimos o planejamento Familiar No novo testamento Que eu disse Já que não existe Na parte número 3 Nós vimos Ética cristã E o limite De número de filhos Vimos aí A questão do fator De multiplicação E vimos aí A questão ética No planejamento Familiar Que também Eu não concordo E creio que a Bíblia Não concorda Depois nós vimos Na lição número 10 Ética cristã E vida financeira E vida financeira Então nós vimos Na parte 1 A dádiva Da nova aliança Vida financeira E equilibrada Depois o perigo Do amor Do dinheiro Na parte número 2 Nós vimos Meios honestos Para ganhar dinheiro Vimos trabalho E emprego Vimos escolarização E mobilidade social Na parte número 3 Nós vimos Como administrar o dinheiro Então nós vimos Fidelidade na casa do senhor Estabelecendo prioridades E evitando dívidas Depois nós vimos aí Na lição número 11 Ética cristã Vícios E jogos Vimos aí Na parte número 1 Vícios A degradação Da vida humana O pecado Do alcoolismo A escravidão Das drogas Na parte número 2 Nós vimos Jogos de azar Uma armadilha Para a família Vimos aí Usando o ganho fácil Os males Dos jogos Na família As consequências Para a saúde Na parte número 3 Nós vimos Vivamos uma vida Sóbria Honesta E fiel a Deus Vimos aí A benção Da sobriedade Vimos A honestidade E fidelidade Na lição número 12 Nós vimos Ética cristã E política Então nós vimos aí Parte número 1 Uma perspectiva Bíblica Da política Então Deus governa Todos os aspectos Da vida humana Inclusive o político Vimos Deus levanta homens Que glorifiquem Na política Vimos o Estado E a política O Estado E a Bíblia Na parte número 2 Nós vimos a separação Do Estado Da Igreja Herança Protestante Vimos a união Entre a Igreja E o Estado A separação Entre a Igreja E o Estado Um modelo De Estado Na parte número 3 Nós vimos Como o cristão Deve lidar Com a política Vimos o perigo Da politicagem Como delimitar A atuação Da Igreja E vimos ajustando O foco Da Igreja Eu disse que não concordo Com o cristão Sendo político Muito menos Um pastor Ou um obreiro Na lição número 13 Então de hoje Estaremos estudando E ética cristã Em redes sociais Vamos ver Na parte número 1 Redes sociais O que é A rede social Tópico número 2 Uma oportunidade Para o Evangelho Tópico número 3 O uso da rede social Na parte número 2 Nós vamos ver O perigo Da relação descartável E as novas tecnologias No tópico 1 Nós vamos ver A distorção Da felicidade Tópico 2 O isolamento E a solidão Tópico 3 Relações sociais Efêmeras Tópico 4 A falsa sensação De privacidade Na parte número 3 Nós vamos ver A rede social Serviço do Reino de Deus Vamos ver Tópico 1 O bom testemunho Nas redes sociais Tópico 2 O uso correto De evangelização digital Então vimos rapidamente As três lições Com seus títulos E subtítulos É evidente Que o professor Pode fazer isso Na sala Rapidamente Porque Nós vamos ter que Dar um resumo Geral do trimestre Rapidamente E Falamos ainda A lição número 13 Que é muita coisa Para falar Mas também Temos que ser Rápidos Fazemos aí Fazemos o resumo Se você for fazer A lição toda Detalhadamente Provavelmente Não vai dar tempo Que você Dar um resumo Pelo menos Pequeno A respeito do trimestre Algumas igrejas Algumas igrejas Vão fazer um resumo Trazem alguém Que vai dar um resumo Geral do trimestre Mas Lembre-se Lembre-se De dar pelo menos Duas horas Para quem vai dar Esse resumo Não é possível Que você pense Que 40 minutos Alguém Vai dar Condição Desse alguém Dar um resumo Do trimestre inteiro Se Uma lição só A gente precisa De mais de uma hora Na verdade Para ministrar Uma lição só Imagine Um trimestre inteiro Três lições Então Sempre lembre-se disso De dar um tempo maior Falar com o palestrante Olha como lhe dá Duas horas E falar com o povo Que vai ser Uma escola Bicloamerical Especial Onde nós vamos estudar O que? Um resumo De um trimestre inteiro São três lições E Usarmos Vê se você consegue Sempre usar Um projetor Aí O pessoal fala Data show Então Coloque lá na tela As lições Do trimestre Faça uma coisa Bonita Bem feita Para que Aqueles que não Estão frequentando A escola Bicloamerical Passem a frequentar Então A oportunidade sua De ter mais gente Da igreja Quando você chama alguém Para dar um resumo Do trimestre Então A igreja vai ter Mais gente E muita gente Vai decidir E não foi Durante o trimestre Então É uma maneira De estimular A pessoa Faça uma coisa Bem feita E já Faça um apelo As pessoas Para frequentarem A escola Bicloamerical Nós estamos Nós estamos Cada dia Perdendo mais alunos Na escola Bicloamerical Então Nós temos que Ter alguma coisa Para atrair Essas pessoas E O que atrai As pessoas É A legítima Palavra de Deus Sendo Ministrada Legitimamente E o povo Precisa ver Que Deus Está na igreja E está Aprovando Esse estudo Então ele vai Confirmar A sua palavra Com sinais Prodícios Maravilhas Então vamos A nossa aula de hoje Ética Cristãs Redes Sociais Texto óbvio Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas As coisas Convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas eu não Me deixarei Dominar Por nenhuma Então olha só Esse versículo É muito importante Porque Tudo eu posso Aí olhar Tudo eu posso Participar Tudo eu posso Comentar Mas tem coisa Que não convém Então você tem Que separar O que um cristão Pode ver A Bíblia diz o que Não colocarei Coisa má Diante de meus olhos Na internet Nós vamos ter Muita coisa Que nós não Podemos Ficar olhando Então o crente Não pode ficar Entrando em página Pornográfica Por exemplo E também Vamos ver aqui Que Não me deixarei Dominar por nenhuma Então o crente Não pode ser Viciado em pornografia Na internet O crente Não pode passar O dia inteiro Fofocando na internet Então olha só A palavra de Deus Diz nada Dessas coisas Pode dominar O crente E nem todas As coisas São para o crente Está aí Acessando Comentando Olhando Tome cuidado Porque Jesus disse Que só olhar Com a intenção De adulterar Já é o adultério Então tome cuidado A verdade A verdade prática Diz As redes sociais São fenômeno Que integra a sociedade Porém os relacionamentos Virtuais Não podem substituir A relação Interpessoal Então as redes sociais Via Principalmente Internet Aí é uma coisa Tremenda As pessoas se conectam Com pessoas Que estão muito longe Agora tem um grande problema Quando você se conecta Com essas pessoas Que estão muito longe Você corre o risco De se desconectar Com as pessoas Que estão perto E aí Você vai gastar Muito tempo Com as pessoas Que estão longe E não vai sobrar tempo Para você se relacionar Com as que estão perto E aí Há prejuízo Grande Porque Vai faltar Esse contato Com a sua própria família Veja só Então você tem aí Um círculo Em volta de você De pessoas Pessoas com quem Você trabalha Pessoas com quem Você estuda Pessoas com quem Você tem um relacionamento Familiar E De repente Você pode se concentrar Tanto na internet Que você não vai ter Esse relacionamento Com essas pessoas Que estão à sua volta Então você fica Ilhado E olha só Aí existe o quê? Um grande prejuízo Muitas pessoas Têm tido Depressão Problemas de ansiedade Problemas de inimizades Problemas diversos Por causa disso Falta De relacionamento Interpessoal Pessoa com pessoa Então Viciou no relacionamento Digital E não tem mais Um relacionamento Interpessoal Então é ideal Que tem Os dois Não se isole Tenha um relacionamento Interpessoal Com pelo menos A sua família Pessoas que você trabalha Que estuda Pessoas no seu dia a dia Na fila de banco Então andando pela rua Aí os amigos Os vizinhos Então você tem que ter contato Com as pessoas Então vamos ver A introdução da lição Que diz Devido ao avanço Tecnológico Várias mudanças Ocorreram na sociedade A rede mundial De computadores Conhecida como internet Conecta o mundo todo Com o surgimento Das redes sociais Tudo o que acontece É divulgado E comentado Instantaneamente As informações São transmitidas Com rapidez Surpreendente Mas em contrapartida Vivemos um estágio Em que as pessoas Se relacionam mais virtual Que é presencialmente Nesta lição Veremos o conceito E o perigo Das redes sociais Bem como o desafio De a igreja Evangelizar as pessoas Por meio Das novas tecnologias Então nós vimos Que de 20 anos Para cá Principalmente Quando a internet Começou realmente A fazer efeito Na sociedade Então essa Comunicação Passou a ser Uma coisa Instantânea Rapidíssima Ao mesmo tempo Nós podemos Saber o que Acontece No mundo inteiro Podemos ter Informação De toda A coisa Que acontece Por toda parte O problema Nosso Antes desses 20 anos Era o que? Falta de informação Hoje Qual é o problema Social grande Que existe? É o problema De filtrar As informações Nós temos Muita informação Um excesso Até de informação E muitas vezes Nós não Filtramos Essas informações Então você pode Procurar no Google Hoje Qualquer assunto Você acha aí Milhares de resultados De respostas O problema é o que? É filtrar Essas respostas Qual é a verdadeira? Qual é a correta? Ou qual é que está De acordo com a Bíblia? Então se você não Ler a Bíblia Como é que você Vai saber? Não tem jeito Aí você vai ter Que confiar Em pessoas E muitas vezes Essas pessoas Também não estão Lendo a Bíblia E estão Conversando Comentando Alguma coisa Dentro do que Ele acredita Do que ele pensa Não Dentro do que Deus pensa Não dentro do que A palavra de Deus Diz Esse é o grande problema Então nós vamos ver Os perigos Das redes sociais Essa intercomunicação Entre as pessoas Conexão entre várias pessoas No mundo inteiro Ao mesmo tempo Por exemplo No Facebook Você pode ter 5 mil pessoas De repente Que você se relaciona Com elas Sem conhecê-las Pessoalmente Pessoas que podem Morar no mundo inteiro De vários países Ao mesmo tempo E Você Absorver Deles Coisas Que você não está vendo Presencialmente Informações Sobre eles mesmos Que podem ser Falsas As notícias Que dão Podem ser falsas As fotos Podem ser montadas Então olha só Então é um relacionamento Que na verdade Não tem O valor Que teria Se fosse um relacionamento Pessoal Porque pode haver mentira Engano Pode haver Má intenção Então Aí existe até Máfias aí hoje Pela internet Pesquisando Descobrindo No começo das pessoas Mentindo Enganando Passando notícia falsa Por exemplo Notícia que está ocorrendo agora Próximo da eleição Dizendo Que se 50 Mais de 50% Das pessoas Não votarem Então a eleição Não vai ter mais eleição Vai ter que mudar os candidatos Fazer uma nova eleição Isso é mentira Ganhe o candidato Que tiver A maioria De votos Não importa Se teve só 40% De votação Não importa Ganhe Quem Pegou a maioria Dos votos Até pedido De oração Na internet Existe aí Falso Ah Que invadiram a igreja Não sei aonde E tal Que os irmãos Estão precisando de oração Então você vai ver Coisa que aconteceu Há 10 anos atrás E aí surge Como notícia nova E as pessoas Orando por isso Perder tempo Orando por isso Olha só Uma coisa satânica Faz a pessoa orar Por uma coisa que não existe Vimos aí Pessoas virtuais Pessoas Que aí Aparecem na internet Aí falando Com roupas Tal Frequentando Sociedade E tal E você vai ver Essa pessoa Não existe É uma coisa Criada virtualmente Não existe a pessoa Então a internet É um perigo Para quem Não vai seguir A ética cristã Ao usar a internet Nós temos visto aí Números casamentos De pessoas Que se conheceram Pela internet E Vou dizer Para você Uma taxa Mais de 80% Desses casamentos Não deram Certo Porque as pessoas Não se conheciam Antes Então tome cuidado Vamos ver então A parte número 1 Redes sociais Vamos ver então Tópico número 1 O que é a rede social Tópico número 2 Uma oportunidade Para o evangelho Tópico número 3 O uso da rede social Vamos ver então Tópico 1 O que é a rede social Então a expressão É usada para uma Aplicação da rede mundial De computadores A web Cuja finalidade É conectar E integrar pessoas Os que aderem A um site De relacionamentos Podem conectar-se Entre si Criar um perfil Adicionar amigos E conhecidos Enviar mensagens Fazer depoimentos Trocar informações Fotos e vídeos Além de estabelecer vínculos A rede social moderna Surgeu no início Do século XXI E viabilizou aos usuários O encontro de amigos Do passado E a ampliação Do círculo social Para a rede social Por que chamamos rede? Então são vários pontos São várias pessoas Do mundo inteiro Que se conectam Umas às outras Então pessoas Que podem se unir A um grupo Que é formado na internet Você terá aí Até um controle Nesse grupo Você pode tirar pessoas Excluir Você pode incluir pessoas Você pode controlar O que elas falam O que podem falar Ou não Então são grupos Você vai ter um relacionamento Nesse grupo Então você pode ter Um controle Cristão Nesse grupo Ou Deixar esse grupo Fazer o que quiser Falar o que quiser Postar o que quiser Então eu tenho Vários grupos WhatsApp Tenho Facebook Tenho Instagram Tenho Telegram Agora o que acontece Eu controlo Totalmente Esses grupos Dentro Da ética cristã Então É isso que tem que ser feito Você tem que ir Olhando Ah, essa pessoa aqui Vive aqui postando fotos Aqui sem roupa Essa pessoa aqui Vive postando comentários Que não concordam com a Bíblia Ah, essa pessoa aqui Vive Atrapalhando o grupo Aqui Colocando fotos Vídeos Áudios Que não tem nada a ver Com o seu objetivo Daquele grupo Então você Tem que falar com a pessoa Se ela não concorda Em retirar isso Em parar de postar isso Você vai ter que retirá-la Do seu grupo Enorma luz na internet Então você tem que controlar Porque senão Você vai criar um grupo Que não tem um objetivo Cristão Muitas vezes As pessoas Têm que criar um grupo Até com o desejo De ser um grupo cristão De aprender a palavra de Deus De conversar Discutir sobre a palavra de Deus E aprender Mas aí Colocam pessoas lá Que vão denegrir O estudo Que vão torcer A palavra de Deus E ao invés de você estar Ajudando as pessoas Você na verdade Está fazendo as pessoas Desviarem-se do Evangelho Você acha que está fazendo um favor Você acha que está fazendo Uma obra para Deus Na verdade você está fazendo Uma obra satânica Pessoas do seu grupo Estão se desviando do Evangelho Devido às pessoas Que você deixou nesse grupo Então ao invés de trabalhar para Deus Você que é um cristão Que está trabalhando É um perigo grande E existe muito isso hoje Então por isso Eu tenho controle Total sobre meus grupos Eu retiro dos grupos As pessoas Que podem o que? Influenciar para o lado mal Influenciar Para o antibíblico Então a gente vai detectando Pessoas E hoje nós temos o que? Temos principalmente calvinistas Se infiltrando em grupos Da Assembleia de Deus E eles vão torcendo Todo o ensino pentecostal Que existe nesses grupos Daqui a pouco Começam as pessoas Que eram antes Cristãos legítimos Começam também Agora começam a criticar Falar mal Das manifestações do Espírito Santo Começam a torcer O modo de entender A palavra de Deus Começam a entender Apocalipse diferente E aí começam Torcendo Torcendo Daqui a pouco Começam a dizer Que não precisa pagar dízimo Principalmente esse pessoal Da presbiteriana E o pessoal Da Cristã do Brasil Cristã do Véu Mais gostam De se intrometer E entrar nos grupos Assembleanos Principalmente Para Torcerem ali Devagarinho Vão torcendo 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 A teologia bíblica E colocando a deles No lugar E daqui a pouco Estão desviando Essas pessoas Daqui a pouco Os pentecostais Não são mais pentecostais Eu tenho visto Isso em vários grupos Pessoas Dentro da Assembleia de Deus Que já não são mais Assembleanos Se tornaram calvinistas Não acreditam mais Em manifestações Do Espírito Santo Os dons do Espírito Santo Atuais Na atualidade Dos dons do Espírito Santo Pessoas que agora Passam só a criticar As manifestações Do Espírito Santo Na igreja Pessoas que começam A acreditar Que Deus escolheu Os pés Dos céus Para ir para o inferno E vai assim Daqui a pouquinho Estão totalmente Desviados Do legítimo evangelho É coisa triste Então Muito cuidado Se você tem um grupo Controle o seu grupo Não trabalhe Para o diabo Trabalhe para Deus Então A rede social É para Amigos Pessoas que vão Fazer uma coisa Em prol dos outros Não criem Uma rede social De inimigos Pessoas que estão Destruindo As vidas Destruindo As verdadeiras Amizades Então cuidado Quem escolhe Seus amigos É você Como é que vai ser Sua vida? De acordo Com o grupo Que você vive Tópico 2 Uma oportunidade Para o evangelho A bíblia mostra Que o ser humano É por natureza Um ser social E gregário Gênesis 1 28 e 29 Lá onde Deus Diz então Que Crescer e multiplicar E se povoar Em toda a terra Então O ser humano Vai povoando Vai se conhecendo Vai se multiplicando Em toda a terra Tal sociabilidade Também se manifesta Intensamente Na rede social Ser por isso mesmo Uma grande e rica Oportunidade Para se pregar O evangelho Uma vez que temos Da parte do Senhor Jesus Cristo A ordem de levar O evangelho Por todo o mundo Mateus 28 19 e 20 Os contatos Que a rede social Proporciona Devem ser ocasiões De discipular pessoas Momentos de se falar Do amor de Deus Bem como oferecer Consolo Com base Na palavra do Senhor Aos desesperançados Então A rede social A web Internet E as redes sociais Várias redes sociais Principalmente hoje O que é o Facebook E o WhatsApp No Brasil Pegou E espalhou Então São meios Que nós podemos usar Para divulgar A palavra de Deus Divulgar o evangelho Ensinar a palavra de Deus É muito importante Tudo bem Então você Então você Deve tomar cuidado Para que você Não se envolva Nas coisas Que são prejudiciais Que você De repente Não esteja Com a cabeça Virada Para o lado errado E você Mantenha Então O seu porte De cristão Então você Está ali Para influenciar As pessoas Para Deus E não Para se deixar Ser influenciado Então tem que tomar Todo cuidado Se você Quer participar De uma rede social Onde existem Crentes E descrentes Então você Vai sair Para quem? Para ser Sal da terra Luz do mundo Você está ali Para representar Jesus Está ali então Para aconselhar Para ensinar Dentro da palavra De Deus Para ajudar as pessoas Que estão Passando por problemas Depressão Angústia E medo E Ansiedade Vários problemas Que as pessoas Têm Você pode ajudar Pessoas que estão Tristes Precisam de consolo Pessoas que precisam De conselho Tudo bem Mas você está ali Como cristão Se você começar A Pegar As coisas Que não são De um cristão E começar A se intrometer No meio A participar disso E Começar A gostar Dessas mesmas Coisas Que eles gostam Participar Das mesmas Coisas que eles Participam Então você Não vai estar Mais ali Como cristão Então as pessoas Vão começar A ver você Como igual A eles E o que você Falar Não terá mais crédito Então tome cuidado Ao participar De qualquer grupo De qualquer Rede social Para que você Seja visto Como servo De Deus Para que você Seja ali Um representante De Jesus Então Jesus 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 não Brincava Com o pecado Jesus Não concordava Com o pecado Jesus Não pegava Religioso E tratava Religioso Como se fosse Irmão Então tome cuidado Essas pessoas De seitas De religiões Diversas Que tem por aí Cuidado Com essas pessoas Às vezes Elas estão No seu grupo Exatamente Para torcer O evangelho Para levar As pessoas Para as seitas Deles Então tome cuidado Com essas coisas Toco 3 O uso Da rede social Como tudo Na internet Bem como Nas tecnologias Da informação As redes sociais Apresentam Não apenas Benefícios Mas também Podem trazer Danos Para os seus usuários Lamentavelmente Não são poucos Os que dizem Professar o nome De Cristo Mas não O honram Com seu perfil Na rede social Uns A utilizam Como uma fonte De ostentação Outros Se envolvem Discussões Intermináveis Que nenhuma Edificação Traz A Bíblia Porém Nos recomenda Que devemos Evitar Tais discussões Como está em Tito 3 9 Tendo a mente De Cristo 1 Coríntios 2 16b E cientes De que Todas as coisas Nos são lícitas Devemos viver O princípio De não permitir Que nenhuma delas Nos domine 1 Coríntios 6.12 Mais do que nunca Devemos usar De discernimento Desse mundo virtual Avaliando todas as coisas Sob a ótica Cristã Então vejam só Um cristão Ele não vai ser Bem visto Nesses grupos Que tem A maioria dos grupos Que existem Temos que tomar cuidado Se você vai falar Realmente O que existe Na Bíblia O que Deus ensina As pessoas Vão odiar isso Eu sou incluído Toda semana Em um monte de grupos Mas É uma semana Um mês No máximo Que a gente fica Nesses grupos Porque você começa A dizer O que a Bíblia diz E as pessoas Logo se examam Não querem ouvir Na verdade Eles querem Dominar você Eles querem aproveitar Que você entrou ali E eles vão ensinar De outra maneira De acordo com a seita deles Com as crenças deles E aí se você Concorda com eles Pronto Eles vão se tornar Então Aqueles que todos Vão admirar Aqueles que todos Vão seguir Daqui a pouco Eles levam Todos Para a igreja deles Para as seitas deles Porque as pessoas Passam a acreditar Que eles É que estão Certo mesmo Então eles colocam Várias pessoas Para discutir Com você Aí Com aquelas palavras Lindas Começam a dizer Que no original Não sei o que Eles pensam Que a gente não sabe O original Hoje Qualquer pessoa sabe Basta pegar Um dicionário Você pode usar Uma Bíblia Eletrônica Como por exemplo The World Maestro World Tem lá tudinho Você vai pegar Os originais Das palavras Tudo o que significa Cada palavra Tem ali Dez significados Diferentes Aí eles podem Usar outros significados E aí tentam Convencer as pessoas Assim Então tem que Tomar cuidado Então geralmente Essas pessoas Ou me excluem Ou eu mesmo Saio desses grupos Que eu vejo Que apenas Pessoas religiosas Pessoas de seitas Pessoas que estão ali Só para discutirem Pessoas que estão ali Tentando Arrebanhar Pessoas para o seu grupo Pessoas que querem Tirar as pessoas Da verdadeira fé Pessoas que querem Torcer a Bíblia Então Tome cuidado Principalmente você Que tem aí Um status De educador Cristão Cuidado com esses grupos Muitas vezes Você pode estar Sendo aí Usado Para tirar As pessoas Do Evangelho E não Para aproximar As pessoas De Deus Então Tome muito cuidado Com os grupos Que você está Participando Se você está Por exemplo Com um grupo De uma seita Para que você está Participando Porque você tem Tanto tempo assim Ao invés de estar Ensinando a palavra de Deus Ajudando as pessoas Você está Tinha que ter Participando De discussão E muitas vezes Você sozinho Com muitas pessoas Contrárias E aí Quem vence Quem posta Mais coisa Então se você tem Dez pessoas Para postarem O errado Só você No certo O que acontece Elas vão vencer Vão dominar Elas têm o controle Então existem Táticas Que são usadas Na internet Que estão fazendo As pessoas Se desviarem Eu conheço Várias pessoas Que se meteram Nesses grupos Principalmente Calvinistas São assembleanos Que já não são mais Assembleanos Muitas pessoas mesmo Cuidado Com esses grupos E eu destaco E falo os nomes Claramente Para você Principalmente Para as Presbiterianos E da cristã do véu Lá que nós falamos Cristã do Brasil Cuidado Com esses dois Estão se filtrando Nos grupos Mesmo Nos cursos De teologia Da semana de Deus Estão se filtrando Estão Tossendo A fé De muita gente Fazendo muita gente Deixar sua legítima fé Tome cuidado Então a internet Pode ser usada E deve ser usada Para se pregar O evangelho Ensinar a palavra de Deus A divulgação Do evangelho Para ajudar as pessoas Então cuidado Com o que você Faz E cuidado Com a maneira Que você está Usando Ou muitas vezes Com a maneira Que você está Sendo usado Na internet Então duas coisas Importantes aí As redes sociais São fenômeno De nosso tempo Mas precisam Ser utilizadas Com sabedoria Outra coisa Nas redes sociais Em geral As pessoas publicam Uma vida perfeita E um mundo Repleto De felicidades E na maioria Das vezes É mentira Dessas pessoas Na parte número 2 Nós temos aí O perigo Da relação Descartável E as novas Tecnologias Então a velocidade A velocidade da informação E a efemeridade Nos relacionamentos virtuais Tem provocado Sérios danos As relações sociais Então essa velocidade De informação As pessoas Muitas vezes Recebem a informação Copia E cola É contra C E contra V Copiou e colou Sem saber Detalhes Sem conhecer Sem averiguar Sem investigar E aí Passam Coisas Então a gente Recebe pedido De oração Por coisa Que não existe Recebe informação Totalmente Contrária Então tome cuidado Com isso Escolha Quem é que passa Mensagem Para você Então você precisa Fazer aí Reciclagem Cuidado Então essa velocidade De informação É um perigo É você pegar A informação E não estudar Não averiguar Se está certo Outra coisa É a efemeridade Ou seja Coisas efêmeras São coisas passageiras Então a coisa Aconteceu hoje E amanhã Já não existe Já é diferente Já se pensa diferente E também Coisas que aconteceram Há muito tempo São passadas Como está acontecendo agora De vez em quando Aparece aí Informação Ah no congresso Se você não entrar Agora e votar Vamos perder Essa votação Esse assunto importante Precisa ser aprovado E é tudo mentira isso Não depende de nós É isso que vamos votar Não é nós não E acontece muito isso E a pessoa acredita nisso E vai entrando Nas páginas Sem olhar Que página é Que é De quem é Tome cuidado Muita gente Fazendo Coisas erradas Aí pela internet Entrando em sites Que não deveriam entrar Participando de coisas Que não precisavam Participar Não podem participar Como cristãos Então na parte 2 Nós temos aí O perigo da relação Descartável E as novas tecnologias Toco 1 A distorção da felicidade Toco 2 O isolamento E a solidão Toco 3 Relações sociais E efêmeras Toco 4 A falsa sensação De privacidade Então vamos ver Toco 1 A distorção Da felicidade A palavra de Deus Nos adverte Quanto aos que vivem Uma vida de dissimulação E se ufam De si mesmos Isaías 5 20 21 E lá diz o que? Ai dos que ao mal Chamam o bem E ao bem mal A Bíblia mostra Que esse é um caminho Perigoso Nas redes sociais Em geral As pessoas publicam A vida perfeita E um mundo repleto De felicidade As redes Estimou uma prática Narcisista Ou seja O indivíduo Que admira Exageradamente A própria imagem E que nutre Uma paixão Excessiva por si mesmo A Bíblia Condena Essa atitude Veja Marcos 12 30 e 31 Lá fala em amar A Deus em primeiro lugar E aos outros Como a si mesmo Essas pessoas Tendem a buscar Uma felicidade fútil Em meio a fotos Montadas E a sorridos falsos Muitas vezes Em uma vida De faz de conta Apresentam O que não é verdadeiro A palavra de Deus Não compactua Com tal prática Filipe S4 8 Diz o que? Quanto mais Irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso Pensai Então é o perigo Da distorção Da felicidade Então as pessoas Fazem um papel Representam um papel São atores Representam um papel Que não é o real Então eles montam Fotos Nessas fotos Nessas fotos Photoshop Por exemplo Que é muito usado Você pode Mudar totalmente As suas feições Então Pode até mudar Sua roupa Você pode fazer Muita coisa Então a pessoa Usa isso Então ele pode Colocar lá Uma casa Que não é dele Um carro Que não é dele Roupas Que ele não possui Aparece lá sorrindo Alegre Feliz E ele não ser Olha só É Uma coisa terrível A pessoa pode enganar Totalmente As pessoas Pela internet Pode até criar Um perfil falso Por exemplo O Facebook A gente chama de fake Aí É uma Representação Que a pessoa faz Ele pega E entra Com perfil falso Com outro nome Com outra foto Com outras informações Sendo que é ele mesmo Então ele entra Nas redes sociais Desse jeito E não pense Hoje Não pense Que você fala Alguma coisa Na rede social Hoje Que é segredo Não Tudo que você fala Lá Você está falando Para o mundo Porque ali Além das pessoas Que você tem ali Uma intimidade Vamos dizer assim Social Essas pessoas Podem copiar O que você fala E passar Para outras redes Que você não participa Então você nem sabe Que você falou Uma coisa aqui E está em várias Outras redes Espalhadas pelo mundo Afora Então não existe Segredo Na internet Tem que tomar cuidado Com isso Às vezes você acha Que é segredo Às vezes você acha Que uma conversa No WhatsApp É segredo Às vezes você acha Que uma conversa No Facebook É segredo Às vezes você acha O particular Da pessoa Não é segredo Você está vendo Por aí De vez em quando Acontece alguma coisa A gente vai investigar Sabe tudo Que a pessoa Falou no WhatsApp No Facebook No e-mail Sabe tudo As pessoas Isso tudo Fica gravado E pessoas Têm acesso Existem pessoas Que têm acesso A qualquer coisa Que tenha internet Veja só Se as informações Sigilosas Do próprio Governo brasileiro Foram parar Tudo lá Nos Estados Unidos Todo mundo sabia Imagina Nós Cidadãos Normais Que não temos O cuidado De Bloquear O acesso Das pessoas Entramos em tudo Quanto é site Imagina Facilmente Nós podemos Estar passando Informações Para o mundo inteiro Então muitas vezes A pessoa Que é infeliz Na internet Aparece Como uma pessoa Feliz Uma pessoa Pó Aparece na internet Como uma pessoa Rica Uma pessoa Que não tem Sabedoria nenhuma Aparece na internet Como um sábio Muito inteligente Então é um engano Que a pessoa Copia E cola O livro Que ele quiser E você acha Que é ele Então tome cuidado Com isso Tópico 2 Isolamento É a solidão Na década De 1990 Pesquisadores Chamaram a atenção Para o mal social Denominado De paradoxo Da internet Trata-se Da contradição De alguém Ter vários Relacionamentos Virtuais E ao mesmo tempo A ausência De contato humano Estudos Recentes Demonstram Quanto maior A frequência Do uso Da internet Aumenta o sentimento De solidão Problema acentuado Pelas redes sociais A bíblia mostra A importância Do companheirismo Lucas 10 1 O ser humano Está sendo integrado A tecnologia Mas tratado Como se fosse Uma máquina Essa falta De equilíbrio Tem desencadeado Crises emocionais Ansiedades Isolamentos É uma bolha Em que a realidade Dá lugar A fantasia Como acontecia Nos dias Do profeta Jeremias Como você vê Em Jeremias 6,14 Que diz lá E cura a ferida Da filha Do meu povo Levianamente Dizendo Paz, paz Quando não há paz Então veja Em 1990 Quando ainda A internet Praticamente Não era tão conhecida Pouca Pouca gente usava Mas já tinha O problema Do isolamento A pessoa se isola Do mundo inteiro Então Ele não tem Contato com as pessoas Só tem contato Aí Digitalmente Ou Aí Nas redes sociais Mas Interpessoal Não tem relacionamento E aí Começa a acontecer Tristezas Angústias Depressão Ansiedade Síndrome do pâncer Único E não sei mais o que Tantas doenças Aí da alma Que a gente fala Tantas pessoas Estão passando Por isso hoje Muitas pessoas E aí A gente pensa assim Não é só pessoas mais velhas Não Jovens A grande maioria A grande maioria São jovens Passando por esses problemas Jovens Que estão Doentes Mas muito doentes Mesmo E a depressão Tem matado Várias pessoas E tem levado Muitos ao suicídio Pessoas que se isolam Da sociedade Pessoas que só vivem Que o seu Mundo Gira em torno Da sua Internet Os relacionamentos São falsos Na verdade A pessoa está se relacionando Com a máquina Não é com a pessoa Presente Então Ele pode falar O que quiser Pode Excluir Incluir Outra pessoa Pode fazer o que quiser Está no controle Ele está no controle Total Das pessoas Dos relacionamentos Toco 3 Relações sociais Efêmeras Segundo o sociólogo Polonês A sociedade vive Um momento De frouxidão Das relações sociais Ele chama Este fenômeno social De modernidade líquida Os tempos São líquidos Porque tudo muda Tão rapidamente E nada é feito Para durar Para ser sólido Salmos 90 Nas redes sociais Com apenas um clique É possível Bloquear Deletar Ou excluir as pessoas E com outro clique Podemos aceitar Comentar E curtir As atividades De outras pessoas Esse fenômeno Representa um declínio Das sólidas relações Humanas Uma vez que Por meio das tecnologias Amizade Amor Respeito Entre as pessoas São facilmente Descartáveis A vida de fato Passa a ser Vaidade de vaidades Como está Em Cresiastes 1 2 Então as relações Sociais Aí pelas redes sociais São o que? Passageiras Hoje você tem lá Um monte de amigos Vamos colocar aí Você tem aí 5 mil amigos Lá no Facebook Daqui a pouco Pessoas começam a sair Começam a sair Você começa a deletar Algumas aí Excluir E tal e tal Dessas 5 mil Vão ficar aí Umas 3 mil Aí você vai Adicionar 2 mil Novas Pessoas Olha só Então Essas que você excluiu Você não tinha Intimidade com elas Nós conhecia direito Embora estivesse passando aí Informações pra você E você passando pra elas Esse tempo ali Você não conhecia Nunca viu na vida Não sabe se realmente São aquelas pessoas ali O senhor São outras pessoas Olha só É um relacionamento Que você tinha Relacionamento falso Na verdade E assim são As relações pela internet São pouquíssimas As pessoas Que realmente Que você Pode confiar Que você pode conversar Que você pode aprender Uma coisa delas E elas aprenderem com você Pouquíssimas Olha eu falo Nos meus grupos Eu tenho vários grupos Muitos grupos De WhatsApp Mas pessoas Que me ajudam Por exemplo Questões Por exemplo Financeiras Que eu tenho muito tempo Mais de dois anos Desempregado As pessoas que me ajudam Dez pessoas só De vez em quando Me ajudam As necessidades Principais Quando não estou aí Tendo como Pagar fora Não tenho agenda Às vezes e tal Passando alguma necessidade Deus usa mesmo Aí são as dez pessoas Que ajudam a gente Mas As outras aí Dez mil Vinte mil pessoas Nenhuma ajuda Quer dizer Não existe Um relacionamento Verdadeiro Nós não podemos Confiar Nessas pessoas Então você não pode Ficar passando Coisa íntima Não pode Ficar passando Documentos Você não pode Ficar Falando da sua Vida Aí Particular Com essas pessoas Com essas pessoas Elas não são De confiança Tome cuidado E tem gente Que confia Inteiramente Nos outros Tem gente Lavando roupa Suja Pela internet Que conta Seus segredos Seus problemas Na internet Vai desabafar Em vez de falar Com Jesus Em oração Vai desabafar Lá no Facebook Vai falar Sua vida Particular Tome cuidado Faça isso Não Você está Prejudicando A sua vida E a vida Dos outros Então a internet Pode ser usada Para a divulgação De uma pessoa Mas pode ser usada Para a difamação De uma pessoa Pode ser usada Para construir Uma imagem de uma pessoa Mas pode ser usada Para destruir A imagem de uma pessoa Quantos ministérios Servos de Deus Foram destruídos Aí na internet Vários Então tomemos cuidado Como nós estamos Usando a internet Nós temos mais gente Para difamar Do que para Construir uma coisa Falar amém Elogiar Fazer alguém crescer Fazer alguém desenvolver Um ministério Então temos A grande maioria Para destruir As pessoas Então tomem cuidado Então não confie Nessas pessoas Que você não tem Um conhecimento íntimo Pessoal Para essas pessoas Cuidado Você não sabe Quem são essas pessoas Top 4 A falsa sensação De privacidade Diversos usuários Das redes sociais Iludem-se Com a sensação De privacidade Ficam expostos A toda espécie De constrangimento Comentários pessoais Sentimentos de forma íntima Fotos e vídeos Comprometedores Saem da área Do privado E se tornam públicos Essa sensação De privacidade Também favorece A prática Do pecado viral Algo que se espalha Rato como um vírus Mateus 24, 12 Fala sobre isso E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Pode ser Desde a reprodução E a retransmissão De pornografia Até a divulgação De notícias falsas E difamatórias A palavra de Deus Nos destrui A fugir Dessas coisas Olha aí Segundo Timóteo 2, 22 Diz Foge também Dos desejos Da mocidade Segue a justiça A fé A caridade E a paz Com os que Com o coração puro Invoca o Senhor Olha aí Provérbios 16, 28 Diz O homem perverso Levanta a contenda E o difamador Separa os maiores amigos Então é uma falsa Sensação de privacidade Você está dentro Do seu quarto Ou dentro Do seu escritor E você acha Que tudo que você escrever Ninguém vai ver Ninguém vai saber Todos vão olhar Para você Como uma pessoa boa Não ter consideração Que não vão espalhar Para ninguém E você pode estar Redondamente enganado Tudo que você fala Alguém aí Nesse grupo Alguém Vai passar Para outra pessoa Que vai passar Para outra pessoa Que vai passar Num grupo Nesse grupo Várias pessoas Vão passar Para outras Várias pessoas E de repente Uma coisa Que é íntima Está espalhada No mundo inteiro E você nem sabe Às vezes as pessoas Começam a te tratar Diferente Você nem sabe Então pegaram Suas palavras Torceram Suas palavras Disseram Que você falou Não sei o que E tal Copiou Lá o que você escreveu Tirou uma foto Ali Basta Capturar a tela Que você escreveu Colar num grupo Aí Falar mal De você Pronto Espalhou Para todo lado E você nem sabe Porque a pessoa lá Não vai saber Qual o contexto Você disse aquilo Não vai ver O que estava sendo falado Então pegou Uma frase Que você falou E jogou Lá Pronto Difamou Você Falou Mal As pessoas Não sabem As pessoas Acreditam em tudo Principalmente Quando fala mal De um crente Então Se falar mal De um pastor Então Todos acreditam E todos saem passando Copiando e colando E passando para os outros É uma fofoca Terrível A difamação Pecado E tem muito Crente Vivendo assim Pecado Nós temos Casos Interessantes Veja bem Pessoas Famosas De repente Foram Destruídas Totalmente Pegaram Um erro Da pessoa Um pecado Que ele cometeu Divulgou O mundo inteiro E de repente A pessoa Passou a ser Odiada Pelas pessoas Mal faladas E os cristãos Esqueceram-se De que eles Também pecam Que se colocassem Na internet O que eles falam O que eles pensam Também Que coisa que seria Mas a pessoa É famosa Então espalha Rapidamente Destrói uma pessoa Destrói uma vida Falta de amor Falta de ir lá E orar por essa pessoa Interceder por ela A pessoa Quer destruir Quer acabar Com a vida do outro Então Tomemos cuidado Com isso Cuidado com a internet Faça a obra de Deus Através da internet Use a internet Para benefício Do evangelho Do reino de Deus Represente Deus Na internet Não o diabo Tome muito cuidado Com o que você fala Na internet Muito cuidado Então isso pode Destruir vidas Isso pode destruir Sua própria vida Muito cuidado Com o que você fala Na internet Então olha A igreja de Cristo Precisa estar consciente Quanto ao potencial Das redes sociais As novas tecnologias Aproximam as pessoas Mas também podem Tornar os relacionamentos Descartáveis Então a igreja Tem que tomar consciência Da importância Que existe na internet E desse canal poderosíssimo Para evangelizar as pessoas E também devemos nos lembrar Que a internet pode ajudar Mas também pode atrapalhar A internet pode edificar Mas pode também destruir as pessoas A internet pode aproximar as pessoas Mas também pode causar inimizades Com as pessoas E a internet ajuda A pessoa a achar Que a amizade é descartável Não tem valor nenhum Parte 3 A rede social Serviço do reino de Deus Tópico 1 Então nós vamos ver Bom testemunho das redes sociais Tópico 2 O uso correto Da evangelização digital A igreja de Cristo Precisa estar consciente Quanto ao potencial Das redes sociais E deve usá-la Na propagação do reino de Deus Então a rede social Pode ser usada Como uma estratégia De evangelização Pela igreja E a igreja deve acordar Para isso Que hoje Praticamente Não existe nada Que se faça assim Que seja divulgado Que tenha um grande resultado Se não tiver a participação Da rede social Até mesmo Nós vimos aí Na greve dos caminhoneiros Como a rede social É usada para tudo hoje Então Temos que Acordar para esse fato A igreja precisa Usar as redes sociais Um professor De escola bíblica dominical Por exemplo Ele precisa Atentar para isso Olha aí Se ele tem Os seus alunos Todos cadastrados Ali no WhatsApp Um grupo Na sua classe Escola bíblica dominical Então ele deve passar Durante a semana Alguma coisa Pelo menos os títulos Subtítulos Que vão ser estudados Deve passar o convite Para os seus alunos Na sexta No sábado Domingo de manhã De emergência Passar para os seus alunos E convidá-los Insistir para que eles Frequente a escola bíblica dominical Os pastores Com os líderes Da igreja Todos Os que se destacam Na igreja Ele deve ter aí Um grupo De WhatsApp Se as pessoas Tudo que ele for fazer É um culto Diferente Vai convidar alguém Para pregar E tal Precisa Alguma evangelização Alguma coisa Que vai ser feita Tudinho Deve comunicar Nesse grupo Para que as pessoas Participem Pode marcar aí Reunião Pode dizer o resultado Das reuniões Então deve ter isso Vamos ver então Top 1 O bom testemunho Nas redes sociais E o top 2 Então o uso correto Da evangelização digital Top 1 O bom testemunho Nas redes sociais Cristo ensinou Que o cristão É a luz do mundo Mateus 5,14 Que essa luz Deve resplandecer Por meio das boas obras Afim de glorificar O nosso Pai Que está nos céus Mateus 5,16 Desse modo Para o bom testemunho Nas redes sociais O cristão Não deve postar Comentários negativos Ou fazer Pré-julgamento Das pessoas Deve tomar Todo o cuidado Tendo a precaução Com as fotos E os vídeos Que publicar Sejam vídeos Ou fotos pessoais Hoje o terceiro É importantíssimo A avaliar o conteúdo A coerência Vocabulário E a ética cristã Das mensagens Antes de postar Comentar Ou curtir Em sua rede Veja bem Se isso aqui fosse seguido Não existiam As redes sociais Praticamente não existiam Se todas as pessoas Se todas as pessoas seguissem Isso que está escrito aqui Não existiriam As redes sociais Na verdade Porque 90% Das pessoas Não seguem Esses parâmetros Quando usam As redes sociais Então por exemplo Comentário negativo É evidente Quando a pessoa Está na internet Ensinando Ensinando alguma coisa Errada Falando alguma coisa Errada Quando você vai Entrar com a palavra De Deus Ela vai confrontar Aquilo E vai entender Isso como a palavra Negativa Daquilo que você Está falando Então veja só O cristão Tem que saber Você na internet Será visto Como uma pessoa Assim Pessoa negativa Uma pessoa Que só Querendo corrigir Os outros Uma pessoa Que está fazendo Julgamento Contra as pessoas Dizendo que é raro Que a pessoa É o inferno Que é pecado É assim que o cristão Vai ser visto Se ele For um legítimo cristão E falar a verdade E ensinar O que está na Bíblia São pouquíssimos Os cristãos Que tem coragem De serem realmente Cristãos Na internet Infelizmente Então os cristãos Na internet Têm se comportado Como se fossem Os agentes secretos Eles participam Mas ninguém Realmente vê Que ele é realmente Um cristão Ele concorda Com o pecado E a Bíblia Adverte para isso Que não são Só os que fazem Mas também Aqueles que concordam Com o pecado Muitas vezes Até elogiam O pecado dos outros São condenados Da mesma maneira Que aquele que pecou Tome cuidado com isso Está escrito aí Em Romanos E é interessante Que as pessoas Não compreendem O Evangelho Corretamente As vezes Algum grupo Que me inclui Que eu não quero Ser incluído Me insistem Me colocam Eu saio Volto Eu tenho visto Eu tenho feito Testes com as pessoas Como eles se comportam É coisa impressionante As pessoas não entendem o Evangelho Tem gente que acha Que Jesus Tratava todo mundo Assim como Concordando Com um ansiedade Com muito amor Não Olha a maneira Que Jesus tratava Os religiosos Completamente Diferente Do que ele tratava As pessoas Em geral Essas pessoas Estão aí Estão aí Estão aí Para torcer A palavra de Deus Para arrebanhar As pessoas Que estão indo Para o céu E tirarem Conduzir Para o inferno Cuidado Jesus tratava Ali Os fariseus Os saduceus Como hipócritas Diziam o que eles eram Como sepulco Caiados Por fora Eram bonitinhos Mas por dentro Cheio de imundícia Jesus confrontava eles Não tratava eles Como tratava os outros Não Não confunda as coisas Não Então tome cuidado Tem muita gente Muito crente Na internet Concordando Com o pecado Apoiando o pecado Elogiando o pecado Cuidado com isso Seja crente verdadeiro Fale A palavra de Deus Fale o que é correto O que é certo Condene o pecado Crente tem que Condenar as obras Nas trevas Tópico 2 O uso correto Da evangelização digital A internet É uma grande aliada Na divulgação Do evangelho Porém Alguns cuidados São necessários Para não tornar A mensagem Indóqua As postagens Não podem ser grandes E os vídeos Não podem ser demorados A mensagem Precisa ser clara Concisa E objetiva Hebreus 2 1 e 2 Antes de compartilhar Qualquer conteúdo Com os amigos Devemos analisar A veracidade bíblica Daquela mensagem E seu teor Teológico Doutrinário Em lugar de postagens Com frases de efeito Ou de autoajuda E de confissões positivas Devem-se priorizar Os versículos bíblicos Ao reproduzir Áudios e vídeos Devemos verificar Se não existe algo Que possa causar escândalos Também não se deve Atacar a ninguém Apenas anunciar E confessar a Cristo 1 Coríntios 1 23 e 24 Bom, aqui também São conselhos Dentro de algum contexto É claro Porque se isso Também fosse seguido A risca Não existiriam As redes sociais Então, por exemplo No caso da escola Bíblica Dominical Os vídeos Nós não podemos fazer Vídeos de 15 minutos 20 minutos Meia hora Então os assuntos São complexos E o nosso objetivo É ajudar os professores A ministrarem suas aulas E também ministra aulas Para aqueles que não podem ir A igreja Não podem ir A escola bíblica dominical Presencial Por exemplo Pessoas que estão viajando Pessoas que estão Aí às vezes Doentes Na cama do hospital Até presos Assistem A gente pensa que não Mas assistem Então É preciso Ter coerência também Não pode ser Generalizar Aqui Então existem os vídeos De estudos bíblicos De pregação Não são vídeos Curtos Mas que podem Transformar muitas vidas Podem ajudar Muitas pessoas Agora existe gente Também que fica Passando Bota no grupo Lá E o lista E começa a passar Versículo Bíblico Ele está passando Para crente Tem muito crente Querendo evangelizar Os crentes E os crentes Ficam chateados Com isso De ter recebido Mensagem As pessoas acham Que A cabeça Dos outros O celular Dos outros Está disponível Ele pode mandar Fazer E botar o que quiser Lá Não Não é assim Então tem que ter Coerência Você deve Falar com a pessoa E a pessoa vai Aceitar ou não Eu envio Tudo que eu comento Sobre escola Bicomunical Lá Dentro do assunto Da lição Eu envio Para o grupo Para as minhas listas Agora a pessoa Lá vai saber Quer ou não quer Se eu não quero Ele fala Olha eu não quero Receber mais Pronto Aí tiro o nome De lá Pronto Tudo bem Mas Meus grupos O assunto É a lição Da escola Bicomunical Outros assuntos Praticamente Eu não deixo Passar Fotos Vídeos Áudios Não entram Nos meus grupos Porque isso Enche o celular Das pessoas Enche a memória Do celular Dos outros Então tem que Se uma coisa Muito bem Filtrada Tem que se tomar Cuidado com isso Então nós estamos Estudando A lição Da escola Bicomunical Alguém entra Com um vídeo Lá De alguém Falando palavrão Alguém Seminou Alguém Bêbado Para fazer Para ele Interessante Fazer os outros Rirem Elogiar Quem passou Aquele vídeo Isso não existe É bagunça Isso Então um grupo O grupo seu É de estudo bíblico Então um grupo É de estudo bíblico Não é para se passar As outras coisas Então tome cuidado Faça aí uma reciclagem Seja um crente sério Que dê um bom testemunho Que seja reconhecido Como um crente Que usa corretamente A internet Então se alguém Vai postar Quer postar Alguma coisa Eu falo logo Primeiro Faça para mim Eu vou analisar Vou investigar Depois eu vejo Se pode colocar No grupo O povo não E mesmo assim De vez em quando A gente cai Ainda no engano Que a pessoa Consegue enganar A gente Tem um vídeo Aí Uma pessoa Dizendo Que é uma irmã Da minha igreja Que lá O povo Botou fogo Na igreja Que matou todo mundo Precisando pedir uma oração Aí a gente fala Assim Bom É um irmão Muito tempo Que eu tenho Relacionamento Com esse irmão Na internet Ele está dizendo Que é uma irmã Que ele conhece É uma irmã Ele está passando Por isso Tudo bem E vai ver Ele copiou E colou Passou para todo mundo Isso Ele nem conhece A pessoa Às vezes Uma coisa Que aconteceu Há muitos anos Atrás Como esse caso Que eu estou citando Uma missionária Inclusive lá De Minas Gerais E passando Por uma dificuldade Mas isso tem Mais de 10 anos Que aconteceu E as pessoas Copiam isso E colam Na internet E passa para todo mundo Isso Pedindo oração Para uma coisa Que aconteceu 10 anos atrás Olha só Então são coisas Absurdas Que acontecem Crentes desavisados Olha gente Quem passou para mim Pessoa importante Pessoa que dá Estudo bíblico Que dá em cima Pela internet Que faz comentários Bíblicos Aí a gente fica assim A gente acaba caindo Nessa armadilha De repente Então toma cuidado Recicle direitinho Que você vai postar Na internet Então a internet É uma grande aliada Da divulgação Do evangelho Porém Alguns cuidados São necessários Para não tornar A mensagem inócua Então o crente Deve dar um bom Testemunho Na rede social E deve saber Como postar as coisas De acordo com a palavra De Deus Que vai causar Edificação Nós vimos aí Um quadro Na lição Falando aí Sobre redes sociais E aí falam Malefícios E benefícios Então vou escrever Uma coisinha aqui E vamos ver Olha aí Malefícios Da rede social É um tempo Então de aprendizado Né E pode ser também Um tempo perdido A Bíblia diz o que? Andai com sabedoria Para com os que estão De fora Remindo o tempo Colossenses 4, 5 Também a Bíblia Diz para nós Remindo o tempo Por quantos dias são maus Efésios 5, 16 Então a internet Pode ser uma coisa Muito boa Mas também pode ser Uma coisa muito ruim Tem que ter o controle Vamos ver a conclusão Que diz Estatísticas indicam Que mais de um texto Da população mundial Está conectada à web E interage Por meio de redes sociais Diante desses fatos A igreja precisa Instruir seus membros No uso Das novas tecnologias E buscar métodos De evangelização Por meio das redes sociais Para tanto Dizem as escrituras Antes rejeitamos As coisas que Por vergonha Se ocultam Não andando com astúcia Nem falsificando A palavra de Deus E assim Nos recomendamos A consciência De todo homem Na presença de Deus Pela manifestação Da verdade Então vejam só 30% da população Do mundo Estão aí Envolvidas Em redes sociais E isso Aumentando Todo dia Todo dia Todo dia Está multiplicando Já já Vai passar 50% De todas As pessoas Do mundo Envolvidas Com redes sociais Assim que Essa geração Mais idosa Que não usa Embora muitos Idosos já usem Mas muitos não usem Passar Então As novas gerações Todas Vão usar As redes sociais E isso é uma coisa Certa Os países Ocidentais Praticamente Todos Estão liberados A internet E as pessoas Usam Alguns Muitos não usam Porque não tem Poder aquisitivo ainda Não tem internet Ainda onde eles moram Não tem essa facilidade De acesso Mas Com o crescimento Que está hoje No desenvolvimento Já já Aí Haverá aqui Uma inclusão Social Tremenda E todos Vão poder usar A internet Brevemente Será uma coisa Até grátis Praticamente Em quase todos Os países Bom Nós queremos Então Alertar os irmãos Quanto ao uso Da internet Você que é Professor da escola Viturnical Use aí Convide seus alunos Divulgue as lições Os assuntos Faça perguntas Dentro da lição Durante a semana Para os seus alunos Mas cuidado Como você usa A internet Onde você está Entrando aí Que sites Que grupos Cuidado com isso Então a internet Pode ser um grande Benefício Mas também Um grande prejuízo Para a vida do crente Então devemos Levar o evangelho Aproveitar e levar O evangelho De Jesus Cristo A todos os povos Através da internet E isso é muito simples Olha Eu faço Aqui em Pedatriz Maranhão Um quartozinho Aqui na minha casa Gravo esse programa De EBD E ele é assistido Hoje em mais de 100 países brasileiros Pelo mundo inteiro Assistem EBD na TV Olha só Você aí na sua cidade Qualquer cidade Do interior Lá numa fazenda Qualquer lugar Você pode Gravar alguma coisa Que vai ser aproveitada No mundo inteiro Divulgue a palavra de Deus Seja também Você Um instrumento De Deus Para a evangelização Eu fui o primeiro A colocar vídeo Na internet De EBD Na TV De escola Bíblica Dominical Ninguém fazia isso Então eu fiz O primeiro vídeo De EBD E coloquei na internet Hoje Olha aí Quantos Nós temos hoje Talvez Um Há 100 pessoas Aí No Brasil inteiro Colocando vídeos De escola Bíblica Dominical Na internet Olha só Que maravilha Crescendo É a divulgação Da palavra de Deus Imagine Se a pessoa Puder acessar Em vários vídeos Durante a semana Falando da lição Você vai dar uma aula Excelente Você que é professor Então é muito útil Use a internet Sabiamente Deus abençoe Sua vida Vamos orar agora Se você está ouvindo Os ensinos Sobre a palavra de Deus Sobre a divulgação Da palavra de Deus Na internet Você decidiu Entregar sua vida Para Deus Ser um instrumento De Deus Também Para ajudar as pessoas A conhecer a palavra de Deus Entrega sua vida agora A Deus Vamos orar juntos agora Pai querido Em nome de Jesus Abençoa agora Essas vidas Que estão ouvindo Senhor Aqueles que desejam Entregar suas vidas Para Ti agora Ó Senhor Concede-lhes agora O perdão A misericórdia Concede-lhes O Espírito Santo Em suas vidas agora Em nome de Jesus Que eles recebam A salvação O perdão De todos os seus pecados Abençoa Senhor O povo de Deus Ajuda-os Ó Senhor A usar corretamente A internet As redes sociais Ó Pai querido Que eles possam O Senhor Aprender A divulgar A Tua palavra Que eles possam Ser exemplos Senhor O Seu sal da terra Luz do mundo Em nome de Jesus Abençoa Teus céus Ajuda-nos 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 A tomar consciência Do papel Que eles têm Diante de Ti Na internet Nas redes sociais Em nome de Jesus Te agradecemos Amém Glória a Deus Aleluia Pai você Também estaremos Estaremos orando Para que as pessoas Sejam libertas Disso Também estaremos orando Para o batismo No Espírito Santo Muitas curas E também Não esquecendo Deixe aí um dia De domingo A noite pelo menos Para nós ganharmos Almas Toda semana Nós estamos aí Pregando Jesus tem que salvar As aulas Este domingo Passado agora E sábado Estivemos em Araguaína Tocantins E ali Jesus Salvou mais de 10 pessoas Curou Umas 50 pessoas Então foi um trabalho Maravilhoso E Foi um trabalho ali Mais de A oração Para o circo de oração A festa Então o professor De escola bíblica Ele deve Poder palestrar Sobre qualquer assunto Por que? Vai falar sobre oração? Ele é um praticante De oração Vai falar sobre evangelismo? Ele é um praticante De evangelismo Vai falar aí Sobre Escatologia? Ele Estudou isso Estuda isso E sabe esse assunto Então qualquer coisa Ele vai falar Dons do Espírito Santo Ele entende Ele também É usado em dons Do Espírito Santo Então o professor De escola bíblica Dominical É alguém Que pode pregar Ensinar A palestra Sobre qualquer assunto Nós estamos nos colocando A disposição dos irmãos Se você deseja Nós podemos enviar Uma postira Para você Aí você tira Copas Vende Para poder Pagar todas as despesas Do seu evento Vamos então A nossa agenda Para você ver Onde nós estaremos Tem pouquíssima coisa Marcada E aí você pode Marcar conosco Que nós estaremos Aí com você Vamos ver então A próxima agenda Nossa agora Só é Dia 24 do 8 Aqui em Pera 3 Uma palestra Para a família Congregação São Divino Lá com Ivanildo Depois nós temos 29 e 30 do 9 Lá em São José dos Campos Palestra de EBD Depois nós temos 19 e 20 e 21 do 10 Em Cuiabá Mato Grosso Palestra de EBD Depois 3 e 4 do 11 Barueri São Paulo Que lá é uma festa De 5 de oração Depois nós temos 16 e 17 e 18 do 11 Nas ilhas Matervinen Walkbusters Lá nos Estados Unidos Festa de Jogos Depois nós temos 24 e 25 do 11 Em Japeri Rio de Janeiro Num curso de capacitação Para professores Só isso então Que nós temos marcado Você marque conosco Outras datas E nós estaremos Com você aí Sua igreja Na sua cidade Deus abençoe os irmãos A paz do Senhor